Música Fá! Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. E vai para o anjo, que é o teórico, e vai para o anjo Ando 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 . 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 Eu sou o Pablo Emilio Escobar Gaviria. Eu sou o Pablo Emilio Escobar Gaviria. Eu sou o Pablo Emilio Escobar Gaviria. Eu sou o Pablo, Anthony. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.